Olá gente, mais uma receita, tá? Há pouco tempo eu fiz uma base para sabonete, na época até falei que foi da minha amiga Rosemary, que até troquei o nome dela, eu falei Jaqueline e depois ela me ligou, falou Andréa você não fez a base que eu te ensinei, você fez uma base sua lá e ficou faltando ingrediente, então com a minha base eu agora poderia derreter, então mas como eu sou um pouquinho ousada, eu resolvi fazer tudo junto, o que eu fiz gente? eu esperei juntar 200 gramas de sabonete assim ó, piquei, coloquei aqui, tá gente? Tudo limpinho, nada de colocar coisa suja e aqui eu, minha filhinha picou para mim um sabonete neutro da IP, tá? Que é com que a gente faz a base então a gente vai colocar nessa panela, que vocês já conhecem, ela, que eu faço receitas nela, né? mais um pedacinho aqui dentro que ficou, só para me irritar e aqui tem 200 também, então aqui tem 200 gramas de sabão neutro, glicerinado IP e aqui 200 gramas de sabonete picadinho, vê que ele está assim, tá? Ó eu pesei, eu tenho a balança então eu resolvi juntar logo tudo, ao invés de ficar derretendo derrete um, derrete outro, eu resolvi fazer tudo junto então aqui, e vou colocar 400 gramas de açúcar, tá gente? 400 gramas de açúcar em cima, André, é direto? É, direto só tem um ingrediente que eu vou deixar para colocar depois que é a glicerina abdestilada, que eu tenho 100 ml aqui e vou colocar 300 ml da minha água amarela, que vocês também já conhecem vou levar agora ao fogo para derreter, da outra vez eu deixei de um dia para o outro hoje eu não quero deixar, hoje eu quero fazer de forma diferente tá? Então eu vou levar ao fogo e já volto, já já gente, só foi o tempo de eu lavar a louça e olha como é que já está aqui então eu quero cortar antes, eu não quero cortar depois eu não sei, eu nunca fiz sabonete primeira vez tá? Então eu vou dar aqui já o meu primeiro corte a minha filha apostou comigo que aqui embaixo tem água e eu disse que não, ainda que tenha, já estou dando meu corte tortinho, porque em cima já está durinho então aqui nós fizemos mais um pouquinho para cá rapidinho o corte, agora é só a gente esperar secar não demorou nem 20 minutos, gente foi o tempo de eu lavar a louça e ó eu não vou perder e dar aquela palmada porque eu não sou boba, né? eu não quero perder vou esperar até amanhã como já é tarde e aí eu mostro a vocês tá bom? mas eu queria mostrar a vocês o corte que o tempo foi super rápido pô, precisa a gente fazer chega a época agora, dia das mães preparar um sabonete, colocar uma cor colocar aqui umas sementes, algumas coisas fazer um sabonete de pitanga ou essência de pitanga, laranja e gente, tem tantos planos, tanta coisa aqui e aguardem, tá? aguardem que muita coisa vem por aí gente, 5 minutos no fogo, ó se você quiser pra não secar você pode usar o mixer também tá, gente? ou a batedeira e a batedeira dá uma batidinha assim pra dissolver os pedacinhos tá? eu vou estar acrescentando agora 100ml eu poderia e gostaria até de usar esse óleo aqui de cenoura tá? óleo capilar e corporal mas como eu sei que nem todo mundo tem condições hoje eu vou fazer assim como é o primeiro teste mas depois eu vou usar os óleos essenciais que nós chamamos de essenciais, tá? pra estar fazendo sabonete e não vou colocar hoje essência por quê? porque nós já temos aqui os sabonetes então eu vou ver como é essa primeira vez que estou fazendo tá? é um teste que eu estou gravando ó com a glicerina ficou até um pouquinho mais líquido tá? já soltou eu procurei assim veio quando estava soltando da panela estava livre colocando a glicerina ficou legal bom o aroma está agradável eu tenho ali corante para sabonete tá? mas eu vou deixar esse aqui na cor branca mesmo branca ou amarela vamos ver como é que vai ficar tá? e eu preparei aqui uma caixinha para parecer mais ou menos eu não minha filha, né? ideia dela e eu vou estar colocando aqui ó agora se ficar alguns pedacinhos gente não tem problema porque nós vamos tomar banho ele vai dissolver para tomar banho mesmo não é para brincar não tá? então aqui filha a gente tem que puxar um pouquinho para cá puxa daqui de baixo tem coisinha embaixo para ajudar a mamãe segura aqui para a mamãe poder botar e aqui e sempre que for colocar ó dá essa mexidinha aqui básica depois eu vou fazer o corte quando chegar a hora do corte eu vou fazer vou estar puxando aqui se você não quiser essa espuminha aqui tem o alto mais um pouco desse lado mais um pouco para esse lado? esse lado encher? é ó tá tudo igual estão aqui tudo igual mas eu vou botar a questão aqui é espuma tem que acabar colocando tudo aqui dentro mesmo mas vai ficar muito cheio é só espalhar tá vendo já começou a prender agora já quer me ensinar tá vendo? acho que dá já quer me ensinar por que que eu tô fazendo essa caixinha? ah meu amor esse pedacinho esse pouquinho era pra fazer que eu comprei a minha rosinha mas no outro dia eu faço eu ia fazer pra vocês não tem problema não e aí se você quiser tirar ó esse pedacinho aqui só você vir aqui com uma espátulazinha ou afundar ou retirar até mesmo retirar tá vendo aqui o meu com um pedacinho aqui grande posso vir aqui né tem essa espuminha aqui aí a minha filha pode pegar pra mim o álcool que aliás ela nem precisa tá aqui você vai ó o rifar pra ver se abaixa a espuma abaixa a espuma só pra dar uma melhorada aqui ou com a espátula ó ó já tá aqui já tá endurecendo já tá então vamos ver aqui vai dar ó nas quatro barras mais ou menos de um sabonete que creio eu que deve dar uns duzentos gramas tá gente então vamos que Deus abençoe aí o nosso sabão a nossa primeira receita de sabonete né e que eu resolvi fazer assim tudo assim de supetão de uma vez só que a André é meia metida né metida não gente eu sou atrevida tá então um beijo bem grande Deus continua abençoando vocês tomem cuidado com essas chuvas se protejam tá um beijo enorme no coração de vocês amo vocês tá beijo da Deia olá gente eu estou aqui com a com o resultado é do sabonete que eu fiz né com a base que eu mesma fiz e com o restante de sabonete duzentos gramas de restante de sabonete então eu espero que tenha dado certo aparentemente vai tudo bem ó parece que eu ganhei na aposta é então aqui ó vamos agora ao corte antes do corte eu quero ver se eu consigo dar uma viradinha aqui ó pra que vocês possam perceber tá vendo dá uma suadinha às vezes a gente pega um polinho e vai devagar tá só assim ó palmadinhas esse esse suorzinho que eu estou falando aqui é a glicerina que eu coloquei tá se você quiser você pode não colocar mas eu coloquei a glicerina pra que ficasse uma coisa mais delicada tá agora eu vou cortar olha gente tá bem firme bem firme mesmo então ficou assim o nosso sabonete não cortei aqui então esse sabonete aqui é o primeiro de muitos tá já sei que tem que reduzir a glicerina ó aqui tem mais de 200 gramas então é agora pro dia das mães a gente pode estar fazendo tá não tem nada aqui que faça mal a gente nada nada que você não possa usar está usando tá glicerina que foi feita em casa glicerina não a base que foi feita em casa tá e nós podemos assim futuramente é colocar em plásticos deixa eu ver se cabe aqui está colorindo a o sabonete colocando outros tipos de essência né vou dar secadinha aqui é só nos primeiros dias tá gente e a gente faz assim vocês sabem que eu não sou muito legal assim na na arrumação e por conta disso até me demora tá vou colocar assim e nós podemos também depois de deixá-la o ideal é que eu gosto de deixar uns sete dias pelo menos e aqui só para informar vocês eu deixei um dia tá mas antes de um dia eu gravei essa parte tá e essa parte aqui de cima é da espuma que eu botei o o álcool mas se você quiser você pode tirar tá ou aqui você pode botar umas sementes alguma coisa tá é tanto tá 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 ó e aqui nós criarmos pro dia das mães outros dias dias especiais tá uma caixinha com quatro sabonetes perfumadíssimas não vendo por menos de 15 reais não vendo a menos que como eu moro num bairro de baixa renda 12,90 no máximo essas quatro barrinhas aqui e aí eu enfeito eu coloco ó coloco várias coisas amarro aqui enfeito faço várias coisas faço várias coisas tá tô aqui ó a gente pode aumentar tá então gente um beijo bem grande pra vocês espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham compreendido tá um beijo enorme da Deia amo vocês beijo